Bom galera, hoje eu tô aqui nesse novo canal né E ae galera, e ae galera, e ae galera O canal chegou a mil inscritos Um mês de canal, 5 mil inscritos Tem muito inscrito meu me chamando de Danone Eu gosto do apelido, é por causa do meu nome que é Johnny, Donny, sei lá como é que é E ae, seus Danoninho Danoninho, Danoninho Esse é o canal, 5 mil inscritos 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 Como é que eu vou fazer? 5 mil inscritos 5 mil inscritos 5 mil inscritos E ae, seus Danoninho Tudo bom? É galera Somos 100 mil inscritos Quem diria que Elton John Ia chegar a 100 mil inscritos Gente tá, a ficha não caiu ainda meu Deus 100 mil pessoas é gente demais Você tá doido Bom, galera, eu queria agradecer primeiro a Papai do Céu, né? Muito obrigado, Senhor. Papai do Céu, o Senhor é o cara. E, segundamente, eu queria agradecer a vocês, a todos vocês, a cada um dos 100 mil inscritos. Vocês que dão like, vocês que comentam, vocês que compartilham. Se não fossem vocês, hoje eu não estaria aqui fazendo esse vídeo de 100 mil inscritos. Ah, mas pra você foi fácil chegar em 100 mil inscritos, só em 10 meses de canal, só? E 10 meses o quê, rapaz? Pra quem não sabe, né, já vai fazer 3 anos já que eu tô no YouTube, né? Pra falar a verdade, eu não sabia nem o que que era YouTube. Porque quando eu morava lá no Nordeste, eu não tinha muito acesso à internet, né? Então eu não sabia o que que era YouTube. Eu lembro que o meu primeiro celular que eu tive foi com 14 anos, né? Lá em 2013, onde já tinha YouTube, já tinha YouTuber já fazendo sucesso. Minha mãe tinha comprado esse celular usado por 50 reais. E o celular não era aquele celular moderno. Eu lembro que só pegava o Facebook e pronto, só. Mas depois que eu vim aqui pra Uberlândia, né, eu tive um pouco mais de conhecimento, né? Sobre esse negócio de YouTube. E o primeiro YouTuber que eu tinha visto, né, foi lá em 2015, né? Que foi o Lucas Rangel, quando ele fazia Vine, né? Eu vi o vídeo daquele cara e eu achei muito top aqueles Vine, né? Eu falei, não, eu quero fazer isso aí também. Então eu decidi criar um canal pra mim, pra mim fazer uns Vine, né? Então eu fui e criei o canal, né? Eu lembro que os vídeos ficavam até legal, ficavam um pouco engraçadinhos, né? Mas naquele tempo eu não tinha celular, né? E eu gravava os vídeos com o celular da minha mãe, né? E o celular da minha mãe não era aquele celular moderno também. A câmera era muito ruim e os vídeos ficavam uma merda. Eu consegui chegar mais ou menos a uns 400 e pouco inscritos, né? Fazendo aqueles Vine. Mas eu desanimei, por causa que eu não tinha uma qualidade boa de vídeo pra oferecer pros inscritos. Aí eu falei, não vou continuar com isso mais não. Aí quando foi em 2016, ano passado, né, ainda, eu e meus amigos decidimos criar um canal. Meu primo tinha um celular, né? Não era essas coisas tudo, a câmera do celular, mas dava pra gravar, dava pra fazer alguma coisa com uma câmera. Então a gente decidiu criar esse canal, né? E começou a postar uns vídeos meio doidos lá. E o canal cresceu muito. O canal chegou à marca de 10 mil inscritos. Aí o que que acontece? O canal acabou tendo uns problemas, né? Por causa que, às vezes, não tinha como gravar e o outro também não tinha como gravar. Aí depois dava uma confusão. Aí passava duas semanas sem postar vídeo. Aí a gente decidiu acabar com o canal. Aí eu pensei assim, não, não vou mexer com esse negócio de YouTube mais não. Porque eu tô vendo que esse negócio vai dar futuro pra mim, não. Mas aí eu pensei, não, velho. Eu tenho que continuar. Eu não posso desistir assim tão fácil. Eu tenho que ser persistente. Aí quando foi no dia 17 de dezembro do ano passado, eu criei esse canal. E eu lembro que no começo do canal ali com meus amigos, eu tava trabalhando. E eu juntei dinheiro pra ver se eu comprava um celular bom, que desse pra me gravar com uma câmera boa. E pra editar também, porque eu não tinha dinheiro pra comprar um computador e comprar uma câmera. Aí eu passei quase uns oito meses juntando dinheiro, até que eu consegui um dinheiro bom. E consegui comprar o iPhone 5S, que é esse aí que eu tô gravando aqui. Até hoje eu gravo com ele, né. Gravo e edito tudo nele. Aí vocês aí, né, que tá aí do outro lado, às vezes falam. Ah, mas eu não tenho uma câmera boa pra gravar, eu não tenho computador, eu não tenho tripé. Meu amigo, ó aqui meu tripé. Tá vendo? Meu tripé aqui, ó. Um cabide. De pôr roupa. Coloca o celular aqui, ó. Aqui. Pronto. Começa a gravar. Aí eu criei esse canal, né, aqui. Foi passando o tempo, fui conquistando meus inscritos. E consegui chegar à marca de 100 mil inscritos. Eu só queria passar um recado pra vocês, galera. Que se vocês tiverem um sonho, assim como eu tenho, vocês lutem, persista, batalhe. Sem esforço, não há conquista. Você tem que batalhar pra conquistar o que você quer. Então você aí que tá com esse cu no sofá, levanta esse cu do sofá e vai batalhar pelo que você quer. Porque, galera, pra chegar onde eu cheguei, ninguém me ajudou. Nem um youtuber famoso falou assim, se inscreva no canal desse cara. Não. Eu tive que correr atrás. Eu lembro que eu trabalhava tarde e estudava de manhã. E à noite, à noite eu ia correr atrás, mamica. Eu, ó lá, divulgando meu canal à noite toda. Passava a madrugada divulgando meu canal. No final de semana, no final de semana eu nem saía pra passar o final de semana inteiro. Porque é que eu tinha o tempo livre. Eu não trabalhava, nem estudava. No final de semana, pra me divulgar meu canal mais ainda. Então, galera, se às vezes você for pedir ajuda a alguma pessoa e ela fechar as portas pra você, não desiste não, cara. Porque o esforço tem que vir de você. Você que tem que batalhar pelo que você quer. Então, se você tem um sonho, você corra atrás desse sonho e tira esse cu do sofá. E outra, galera, não deixe ninguém chegar pra você e falar que você não tem capacidade, que você não é capaz. Eu lembro que no começo do meu canal tinha muita gente que me criticava. Tinha muita gente que falava que eu não ia ter futuro. Mas eu não ligava pra esses comentários, não. Esses comentários me motivavam mais ainda. Eu olhava pra esses comentários e eu falava Ah é, filho de rapariga, vamos ver se eu não vou crescer e vou mostrar pra você que eu fui capaz. Bom, galera, mas é isso o vídeo que eu queria passar pra vocês. Hoje somos 100 mil danoninhos aí. E vamos aumentar esse negócio aí, né? Vamos pra 200 mil, 300 mil, 500 mil, não sei quantos mil, 300 e 100 mil. E vamos pra todos quantos é mil. E é isso mesmo. Mas é isso. Falou. Tamo junto. Amo vocês demais. E é nóis. E é isso. E é isso. Under the sea